Como é que acontece a criação de salas virtuais no Aprender? No semestre passado, nós fizemos dois movimentos. Um que era o professor entra no ambiente Aprender e solicita a sua área de disciplina. E o outro era a secretaria envia para o SEAD uma lista de disciplinas, uma lista de salas virtuais que precisam ser criadas. Isso gerou um problema, porque o professor ia no Aprender, fazia solicitação e aí encaminhava para a secretaria também o mesmo pedido. O que acontece, nós criávamos duas salas e os alunos, quando ingressavam no Moodle, quando estavam lá no Moodle, eles não sabiam qual das salas deveria ser acessada. Então, para evitar essa situação, agora a criação de salas se dá específica, unicamente, não especificamente, unicamente, com a solicitação do docente lá no ambiente virtual Aprender mesmo. Então, ele entra no ambiente virtual, dá o nome da sua disciplina conforme a informação que está no CIGA, ou que está no matrículo web, ou no CIPOS, o número da turma que está vinculada a ele, e nós criamos essa sala virtual. É importante também dizer que essa criação, ela não é simplesmente, não é automática, ela é feita manualmente, e cada uma das solicitações, ela é verificada no ambiente da instituição, nos sistemas institucionais. Então, quando a Letícia pede uma área de disciplina para a sua disciplina, eu, a pessoa lá da equipe de TI do SEAD, verifica se no CIGA, ou no matrículo web, ou no CIPOS, a Letícia está vinculada àquela disciplina. Se ela não estiver vinculada, ela vai, essa pessoa vai negar a criação de sala virtual. Então, para a gente ver como é importante ter esse, essa informação nos sistemas institucionais. A Letícia só vai ter as suas salas liberadas se estas disciplinas estiverem listadas lá nos sistemas institucionais. Isso nos dá uma segurança e também nos possibilita fazer uma integração entre as plataformas futuramente. A gente tem trabalhado com isso, mas ainda não está disponível. Como é que eu vou acessar esse espaço? O que espaço eu acesso? Lá no menu Meus Cursos, os professores vão ter um link que se chama Espaço de Ajuda ao Docente, Espaço de Ajuda ao Professor. O primeiro ícone que aqui está é o ícone que o professor vai utilizar para solicitar a sua disciplina. Ele não solicita a disciplina para o colega, ele solicita só as suas disciplinas. Ah, mas eu vou dar uma disciplina e vai ser em parceria com outro colega, vão ser duas turmas em uma mesma área do Moodle. Posso fazer? Pode fazer. Inclusive, o professor tem a prerrogativa de inserir outros docentes na sua disciplina. Ele não precisa solicitar o SEAD que faça isso. O professor pode fazer essa vinculação. É claro que é importante sempre atentar para essa vinculação com sistemas institucionais e com os perfis, que depois a professora Daniela vai falar, com os perfis que estão no Aprender. Cada perfil de usuário, ele libera acessos àquele usuário. Então, se é um professor, ele pode mexer em nota, ele pode incluir tarefas, ele pode excluir tarefas, ele pode corrigir. Se é um aluno, ele vai poder ter uma outra visão de envio de tarefas, de resposta a ferramentas de comunicação, mas ele, por exemplo, não vai conseguir corrigir atividades que sejam dos seus colegas. Então, quando vocês definirem os papéis dentro de uma sala virtual, é importante atentar, para também uma tabelinha que nós enviamos no semestre passado, do que representa eu dizer que o aluno, ele é um tutor, que ele é um monitor, que ele é um estudante, que ele tem determinados perfis. Porque cada perfil tem um conjunto de prerrogativas de acesso vinculadas. Vamos ver. Ainda, quando o professor solicita essas áreas, nós temos um tempo de atendimento, né? Então, assim como os professores e toda a comunidade, a gente não trabalha nos finais de semana. Então, nós pedimos três dias úteis para o atendimento das demandas. Aí, a gente tem aquela informação, tem que ter aquela atenção, porque se eu pedir hoje a minha área, eu tenho até terça, quarta, quinta-feira para receber essa área. Se eu deixar, quanto mais para frente eu deixar, mais tempo, é claro, eu vou ter, mais tempo não, mas eu vou ter e considerar esses três dias úteis para atendimento das minhas demandas. Se eu pedir um dia antes de iniciarem as aulas, nós só vamos conseguir liberar nesse prazo. porque, como eu falei, é um processo manual que é realizado. Após a criação da sala, então, a Letícia fez a solicitação, a equipe do SEAD verificou que a Letícia realmente está vinculada àquela turma, criou a sala virtual para a Letícia na sua disciplina. A partir desse momento, o SEAD não faz mais nada na área. A área é do professor, a gestão é dele. A inserção de materiais, de alunos, de colaboradores, é toda feita pelo professor. Nós não fazemos backup daquela área, nós não fazemos restauração, não fazemos nada, não mexemos naquela área, não liberamos acesso e nem retiramos acesso de ninguém às áreas. E essa foi uma dúvida que surgiu muito no início do semestre passado. Os professores definiam um período de inscrição, esse período encerrava, e aí aquele grupo perdia o acesso à área. Então, gera uma dificuldade, porque às vezes o professor diz assim, ah, o SEAD tirou o acesso. O SEAD não tira acesso. Uma vez o SEAD criado a disciplina, o SEAD não mexe mais nesta disciplina, a não ser que o professor tenha alguma necessidade, entre em contato conosco, e aí sim, por demanda do professor, nós fazemos esse acesso. Mas nós entendemos que é como se nós construíssemos a sala presencial para os professores, e a partir daquele momento, a sala é do professor, a gestão é totalmente feita pelo professor. Nós não gerenciamos quem entra e quem sai da sala. Então, vamos lá.